Uma Fogueira na Noite de Hélio Pelegrino Acenderemos uma fogueira na noite. Vem até aqui. Segura este pedaço de jornal enquanto eu risco o fósforo. O vento está soprando com força. É preciso evitá-lo. Do contrário, o fogo se apaga. Chega bem perto. Sem medo. Desdobra uma ponta do papel. Deixa-a livre, empapada de vento, como se fosse uma vela de navio. Agora. Quase pegou. Vai lá dentro. Busca mais jornais com notícias do mundo. Folhas enxameadas de pequenos símbolos negros. Eu espero cá fora, ouvindo. Os passos se afastam um instante. Há uma tristeza qualquer nos passos que se afastam. A porta bate e traz da muralha vegetal. O verde estremece. A solidão é intemporal. Independe do tempo. Um momento de solidão é capaz de encharcar a vida toda. Sei que faz calor. Muito calor. Mas é necessário, em nome da infância, acender uma fogueira na noite. Tchau. Tchau. Tchau.